Fala galera, essa notícia aqui é para os fãs dos filmes de terror. Eu tô aqui no site da Boca do Inferno, que deu aqui a seguinte notícia. Liberado o trailer do piloto não aprovado da série de O Ataque dos Vermes Malditos. Apesar da vontade de Kevin Bacon de reprisar o papel de Valentin Mackey na sequência para a TV de O Ataque dos Vermes Malditos, a série infelizmente não foi aprovada pelo Sci-Fi. O piloto da série foi gravado no ano passado e agora o trailer do episódio foi liberado no V-mail. Só para dar um gostinho do que perdemos. O piloto de Tremors foi dirigido por Vincenzo Natali. A série seria ambientada 25 anos após os eventos do filme original, quando os vermes Graboides quase destruíram a cidade de Perfection. Mackey os derrotou no passado e tentaria fazê-lo mais uma vez, mas primeiro teria que lidar com a idade, o álcool e o complexo de heroísmo. Bom, na descrição aqui do meu vídeo vou deixar o link para vocês darem uma conferida no trailer. Eu até achei interessante, começa com os letreiros lá dizendo Em 1990, uma pequena cidade em Nevada foi atacada por vermes gigantes chamados Graboides. Aí depois já emenda lá com uns recortes de notícias, mostrando o personagem do Kevin Bacon, que foi o herói, mas estava desaparecido. E isso tudo ao som da trilha sonora da música Blaze of Glory, do Bon Jovi, que eu acho que combinou legal com a ambientação do filme. Do filme não, né? Do seriado. E aí depois mostra lá, né? O pessoal indo atrás desse personagem do Kevin Bacon. E também mostra lá um carro enterrado no meio do deserto. Aí uma mulher vai até perto lá para ver. Aí vê que tem gente dentro do carro e começa a gritar. Aí a pessoa dentro do carro mostra lá um papelzinho escrito não grite. Aí já dá aquele clima lá. Para quem assistiu os filmes originais, principalmente o primeiro, já sabe que algo ali vai sair debaixo da terra. E, sei lá, não dá para saber, né? Porque a gente só viu aqui o trailer. Pode ser que tenha sido fraco nesse piloto aí, para o pessoal não liberar do sci-fi. Porque hoje em dia eles estão liberando várias coisas ruins aí, mas acho que de repente pode ter sido mesmo um fiasco, né? Esse episódio piloto lá. Os caras viram lá, isso daqui não vai dar certo. Nem vão apostar nisso, senão a gente só vai perder o dinheiro, né? Ou não, né? Ou pode ser que até seria algo interessante, né? Mas, pelo menos a gente teve uma ideia de como seria a premissa do seriado, né? E esse trailer aqui que liberaram. E, sei lá, né? Quem sabe mais para frente aí possam até fazer um filme, né? Com essa ideia aí. Porque eu não sei também se teria muita história para ficar segurando uma série, né? Baseada nesse filme, né? Até poderia, né? Ainda mais porque iria contar com a volta do Kevin Bacon para reprisar esse papel aí. Então é basicamente isso daí. E vocês, o que vocês acham? Deixem aí nos... Deixem aí os seus comentários. Se vocês gostariam de assistir esse seriado. Se não estamos perdendo nada. Que essa ideia aí não seria boa. O que vocês têm a dizer? Quem caiu por acaso, se inscreva no meu canal. Dá um curtir. Cliquem também no sininho para receber todas as minhas atualizações. E até a próxima. Falou. Fui. E o inferno é aqui, e agora? E o inferno é aqui, e agora? E o inferno é aqui, e agora?